A grande revista da televisão. Repórteres no Brasil e no mundo. O Show da Vida. O Fantástico é até hoje a grande revista da televisão. Repórteres no Brasil e no mundo. O Show da Vida. Também é o sonho de artistas como eu. Foi Walter Avancini quem me trouxe para a televisão. Depois de ter me visto num comercial. Sorvete Bárbaro? Sorvete, tá que se chama de criança? Quem é você? Eu sou o boneco fruso do ar. Que demais! Sua cartolinha é um estouro. Eu vinha do Teatro Amador. Não tinha experiência nenhuma de televisão. Mas o empenho do Avancini. As novelas da Ivani Ribeiro. E a minha força de vontade. Não tinha experiência nenhuma de televisão. Mas o empenho do Avancini. As novelas da Ivani Ribeiro. E a minha força de vontade. Acabaram por me colocar definitivamente aqui. Tá tudo em família. Tá tudo em casa. Então vamos curtir agora. Tá tudo em casa. Tá tudo em casa. Eu já tô. Tchau.